Eu preciso arrumar meu quarto, na verdade, no geral, a cama é básico, né? Eu comprei esses gaveteiros por causa das maquiagens. Essa paleta aqui é a minha maior loucura. Ai, que saudade. Juro, eu não sei o quanto eu vou conseguir me desfazer. Essa paleta da Urban Decay também é uma relíquia. Sim? Não? Eu tô tentando fazer esse vídeo faz mais de uma semana. Será que vai rolar? Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô tentando entender. Eu tô tentando entender. Eu tô tentando entender. Eu não sei se tá dando risada com esse monte de dente nessa boca. Eu não sei se tá chorando. Quem me ama? Não tô entendendo. Sobre maquiagem. Era o meu hobby. Era uma coisa que eu gostava muito. Eu gosto, uso maquiagem até hoje. Na maioria dos vídeos. Eu tenho desapegado um pouco nesses últimos vídeos. Vocês devem ter visto. Mas, assim, eu uso maquiagem sempre. É uma coisa que eu tenho... É uma coisa que eu gosto muito. Mas sempre foi um hobby. Então, quando eu fiz o meu primeiro vídeo no YouTube, era pra fazer uma coisa assim, pra me distrair. Porque eu tava passando por um momento de infertilidade. Eu levei sete anos pra engravidar dos meus filhos. E meus três filhos são frutos de in vitro. Se você é novo aqui pelo canal. Então, na época, eu tava muito triste, muito pra baixo. Minha mãe falou, Flávia, você precisa ter um hobby. Você precisa ter alguma coisa legal que você goste. Que não necessariamente você conseguiria fazer se você tivesse filho. E aí, eu achei vídeos de maquiagem no YouTube. Eu falei, que mundo maravilhoso é esse? Aí, eu resolvi fazer e compartilhar com a minha família. E estamos aqui hoje. E o que aconteceu? Hoje eu preciso arrumar meu quarto. Na verdade, no geral, a cama é básico, né? Que tem que arrumar. Eu vou dar um tour rápido do meu quarto pra vocês. Vida real, tá bom? Na bagunça mesmo. Minha penteadeira. E na época, gente, quando eu comecei o canal, eu comprei esses gaveteiros por causa das maquiagens. Porque eu tinha muita maquiagem. Vinha coleções novas. Vocês sabem, né? Quem acompanha blogueira de maquiagem sabe que acaba acumulando bastante coisa. Então, eu comprei esses dois gaveteiros que eu amo. Sou apaixonada. Mas assim, eu uso medo... As coisas que eu mais uso tá aqui em cima. E eu quero fazer tudo caber numa gaveta. Eu quero melhorar isso aqui. E aí, aqui é o nosso quarto. Você vai reparar no meu quarto que ele é bem único e diferente. Ele não tem janelas. Ele tem três portas, ó. Uma porta aqui. Uma porta pro banheiro. E a porta pra essa sala aqui das crianças. É onde eles brincam. Tá bagunçado, mas tá organizado. É que o Henrique deixa as coisas dele ali. Então, é um quarto diferente, né? Ele tem um teto, assim, bem legal. Ele é beijinho e tal. E aí, aqui desse lado tem um espelho. Aqui é o trocador. Isso aqui, ó. Eu acabei de tirar. Eu comecei a mexer. Eu falei... Eu vou mostrar pro pessoal. Mas não se assustem. Eu acabei de começar a mexer. Mas tem o trocador do Baby Charlie. Tem uma cômoda. E a TV. Então, esse é o 360 do meu quarto. E apesar de eu querer... Ah, ali... Eu durmo desse lado. O Ricardo dorme daquele. Também quero dar uma geral ali. Tem umas coisinhas ali. Vou dizer que esses últimos cinco dias aqui em casa tem sido bem puxado. O Baby Charlie tá nascendo dente. Ele teve algum problema no estômago. E ele ficou com febre de 40 graus por três dias. Levei ele ao médico. Mas graças a Deus ele tá melhor da febre. Mas o dente tá assim. Ele tá... Ele não sai do meu pé. Só colo, colo, colo. Então, vou aproveitar esse... Normalmente ele dorme uma meia hora. Eu vou ver o que eu consigo avançar aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Mas o meu objetivo hoje é liberar espaço aqui. Porque eu vou falar pra vocês. Eu tenho maquiagem de dez anos atrás. E não é saudável, né? Eu fico apegada, né? Às coisas. Até porque foi como eu comecei no YouTube. Tem muita coisa de coleção, assim, antiga. Coleção que não tem mais. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Essa paleta aqui é a que eu mais... Foi a minha maior loucura. Eu tava trabalhando... Eu trabalhava numa escola. E aí eles iam lançar... Ups! Essa paleta da... The Muppet Show. Da The Bomb. Eles só iam fazer mil peças. Aí eu... Aí a hora que chegou o meu break, né? O meu intervalo da escola. Eu entrei online pra conseguir comprar. E olha aqui, ó. Dá pra ver. Eles só fizeram mil peças. E o meu foi a nove... Novecent... Novecentos e setenta e cinco. Número de novecentos e setenta e cinco de mil peças. Que é a Limited Edition e tal. E eu não uso. Só que faz mais de... Faz dez anos. Isso aqui já não... Eu acho que não tá boa, né? Eu acho que tem que jogar fora. Não sei. E dá uma dó, porque é um monte, um monte de maquiagem. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Aqui em cima tem muita coisa que é Back to Mac. Vocês sabem, se você juntar seis produtos da Mac, você pode trocar por uma sombra ou um batom. Eles têm esse programa, né? Então... Isso aqui é tudo maquiagem que eu não uso mais. E... Ah! Nossa! Eu coloquei isso aqui aqui. Não acredito. Gente, umas bagunças aqui. Então eu quero organizar, jogar... Nossa, esse relógio. Quem é das antigas lembra meu relógio da Guess Branco. Gente, ai... Eu preciso desapegar. Mas olha, ele tá bem todo descascado. Eu amava esse relógio de paixão. Tem todas as minhas paletas aqui. Aqui são minhas paletas de sombra. Então eu vou separar algumas pra ficar. Nossa, as minhas da Mac, isso aqui é uma relíquia, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Tipo, o quanto que eu ralei pra conquistar essa sombra. Vocês não têm ideia. Eu era babá nas minhas horas vagas. Aí eu usava todo o meu dinheiro de babá pra comprar maquiagem. Eu falava pro Ricardo, o dinheiro da escola é pra família, né? A gente se une assim, ó. Era pra casa, mas o dinheiro extra de babá era pra comprar maquiagem. Olha isso, gente. Ai, que saudade. Juro, eu não sei o quanto eu vou conseguir me desfazer. Olha que lindo. Nossa, essa é a minha favorita. Dá pra ver, né? É o que eu mais usei. Devia até deixar fora aqui pra usar mais. Ah, eu não sei o que fazer. Então tem bastante coisa aqui. Aqui são sombras. Aqui tem bastante pigmento. O problema, ó. Esses pigmentos da Mac são gigantes. Eu até separei, dei pra minha família, pras minhas amigas. Mas eu tiro, sabe? Porque o pigmento é muito grande. Era assim, né? Os velhos. Mas depois ficou assim o tamanho, né? Um pouquinho menor. Às vezes assim eu não uso. Agora aqui que eu falei pra vocês, ó. De coleção limitada e antiga. Esse daqui é do Maleficent. Uma coleção da Mac. Que várias. Nossa, essa sombra. Eu não quero me desfazer de nada. Olha isso. Ó. Essa sombra, gente, era relíquia. Acabava muito rápido as coleções. Uma coisa. Isso aqui também é coleção limitada. Aí tem umas da L'Oreal. Umas diferentes. Esse aqui é da Urban Decay. Tem coisa até fechada aqui. A da Vult. Maravilhoso. Essa paleta da Urban Decay também é uma relíquia da Alice no País das Maravilhas. Eu tenho paixão por ela. Paixão. Olha que linda. Muito, muito especial. Eles... É um trabalho muito bem feito. E as sombras estão aqui. Eu uso até hoje. Tem uma sombra que eu uso direto. Que é essa aqui, ó. Drink Me, Eat Me. Essa daqui é mais beijinha. Mas tem várias cores. Eu não sei o quanto que eu vou ter coragem de desapegar. Mas alguma coisa eu vou ter que desapegar. Essa paleta eu amo da Tia Face. Esse aqui é mais recente. É da Mari Maria. Umas coisas da Mari Maria. Aí aqui os blushes. Esses blushes da Nars com certeza tem 10 anos. Gente, peguei uma fortuna. Olha aqui, ó. O blush ele é preto, né? A embalagem. Olha como que tá. De tão... De tão detonado. De tanto que eu já usei. Aqui tem muitos batons. Muitos batons. E batom acho que é pior ainda, né? Porque é úmido. Então acho que eu tenho que desfazer. Aqui tem alguns cílios. Batons também. Aqui tem mais batons. Tem pincéis. Tem coisa de unha. Perfume. Meio que uma baguncinha assim. Nossa, eu achei que tava mais organizado que isso. Aqui é coisa de cabelo. Aí aqui eu tenho os batons da MAC. Que eu não sei porque que tá aqui em cima. Alguns blushes que eu tava usando com mais frequência também. Meus pincéis. Eu diminui bastante meus pincéis já. Isso aqui é o que eu mais tenho usado. Eu comprei no Natal. Que é uma coleção da Too Faced. Que eles vendem, né? De Holidays Collections. Aí veio esse kit aqui. Achei incrível. Tenho usado todos os dias esse aqui. Esse aqui é super antigo. Uma coleção Wonder Woman. Eu amo isso aqui. Eu nunca sei porque que eles não colocaram um espelho aqui, né? Não ficou legal o MAC. Esse aí não ficou legal. Mas o produto é simplesmente maravilhoso. Aqui tá bem organizado até. Mas tem muita coisa velha. Muito lápis velho. Batom velho. Preciso dar uma diminuída nas coisas aqui. Os adesivos. Ó, tem máscara fechada. Esse aqui é mais dia a dia, assim. Por isso que tá mais bagunçado. É o que eu mais uso. Mas também não dá, né gente? Não dá. E aqui também. Tem muita coisa dia a dia que eu tenho usado. Essa base aqui que eu gosto. Essa aqui é a minha favorita de ever, ever. A loja de maquiagem tava fechada por causa da pandemia, né? Então, acabei não comprando lá e não ficou assim. Então, assim. Aqui tem bijus. Que tá um pouco desorganizado. Mas pulseira. Eu acho que eu não vou me mexer com bijuteria hoje. Não vou mexer com bijuteria hoje. Porque aí é outro papo, outro assunto. Mas ó, uns cílios por aqui. Cartinha. Das crianças. Aqui é tudo biju. Eu acho que eu não vou mexer com bijuteria hoje. Porque eu não vou terminar isso nunca. Essas aqui são as bolsinhas de bijuteria que eu levo em viagem. Acabo deixando aqui. Caixinha e tal. Aqui também. Esse aqui eu ganhei de dia das mães. Tem mais bijuterias aqui. Uns óculos. Eu me desfiz de vários óculos. Vocês viram esses dias aí. Mas ainda tem uns óculos aqui. Davi. Esse aqui é só bolsinha vazia de maquiagem também de viagem. Que eu levo normalmente. Necessaire, né? Aqui tem umas necessaires também. Cartão Davi. Bastante necessaire. Carta. Hum! Gaveta vazia. Esse aqui foi de um evento do YouTube que eu ganhei. Uma meia. Esse aqui é um spray de cabelo pink. Deve estar super velho. Já vai pro lixo. E coisas de unha. Que, nossa, como esmalte vence rápido, né? Esse aqui vencei em 2017, da Vult. Então, 2017. Faz três anos que venceu. Então, imagina. Então, é isso aí. O objetivo é dar uma organizada aqui e ali. E a cama tem que fazer todo dia. Não tem jeito. Quem acordou? É! Gente, não durou 15 minutos. Quem acordou? Charlie e Kalina. Quem me ama? Não tem que ir amando, né? Para de fazer as coisas. Olha lá, olha lá. Oi. Ok. Vamos abortar a missão? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai rolar. Não deu certo. Todos os meus vídeos estão assim, gente. Sério. Xó, xó, xó. Fala, mamãe. Fala assim, mamãe. É? Fala, mamãe. Mamãe. Deixa a mamãe ver seu dente. Deixa eu ver seu dente. Deixa eu ver seu dente. Está tudo pipocado, vermelho. Isso, vai lá brincar. Vai lá. Vai lá brincar no seu quartinho. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Doar. Uma bandeja para jogar fora. E uma bandeja para ficar. Se o Baby Charlie deixar, né? Xó, xó. E uma bandeja para jogar fora. Gente, olha aqui que eu achei meu batom. Que saudade, hein? Quem é novo por aqui não sabe, mas eu já tive coleção de batom Flavia Kalina. Esse aqui chamava Wow. Uma das minhas cores favoritas. Na verdade, todos são favoritos, né? Porque eu escolhi. Ah, esse daqui é Taça de Vinho. Acho que é da Camila Cabral. Nossa, eu lembro dessa coleção aqui da Revlon. Era um batom hidratante. Era? Não, ainda é, né? Não sei se tem ainda. Hidratante com cor. Nossa, como eu amava. Eu peguei o arco-íris, a coleção inteira. Não sei se tem ainda. Tô no dia seguinte e nem acredito que o quarto tá pronto. Assim, tem hora que a gente pensa assim, na nossa vida, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não fiz isso antes? Mas por que, gente? A vida acontece e tudo bem, né? A hora que dá, a gente pega e faz. Mas eu tô assim, eu quero morar nesse quarto. Vem ver o espaço agora. Vem ver o que você pode fazer nessa casa. Dá uma olhada. Não, não dá pra acreditar. Gente, parece até de mentira. Eu sei que vai durar cinco minutos, mas tá bom, né? Uma coisa que a gente não atacou foram os criados mundos, então eu não vou nem abrir. Olha como tá limpo ali. O Ricardo teve que esconder uns fios, mas ele vai descobrir como que faz pra deixar todos os fios de carregar as coisas e... E aí, Vivi, o que que você achou? Legal. Chocada, fala a verdade. A cama é bem, bem clean, bem simples. Gosto muito de edredom branco. Aí tem as almofadas, tem o cobertor aqui. Aqui também, não sei se vai durar. Esse aqui é um livro que chegou agora, que eu encomendei. Eu tenho meu candle também, mas acabei comprando assim, não sei porquê. É o que eu gosto. Mas peguei uma velhinha do quarto da Vi, que ela acaba nos usando. Eu vou deixar aqui. O Charlie tá no lugar. Agora olha aqui como ficou. Maravilhoso! Dei uma super organizada aqui. Eu joguei um monte de coisa fora, que não precisava. Eu tô, assim, maravilhada. Não tô nem acreditando. E aí, Charlie? E aí, Charlie? Por que você tá andando com a tomada na mão? Fala pra mim. Ah! Por que... Ah! Por que você tá com a tomada na mão? Agora aqui que é o principal, gente. Vocês não vão acreditar. Olha essa penteadeira. Que clean que tá. Ai, meu Deus. Dá até vontade de chorar. Dá até vontade de chorar. Uau! Vamos lá. Primeira gaveta. Ficou umas misturas de coisas. Aqui tem os perfumes... Três perfumes... Não, quatro perfumes que eu guardei. Tem umas coisas de limpar, o desinfetante, o remédio. E poucos cílios postiços que eu tenho. Eu só tenho isso. Uns de festa e tal. E esse aqui, às vezes, é meio pro dia a dia. Aí, aqui, são produtos de pele que eu tô usando agora. Tinha muitos vencidos. Acabei jogando fora. Aí, tem uns aqui, ó. Do Clinique, Hope, Arbon, Nitrodina. Uma escovinha. Aí, aqui ficaram todas as minhas palhetas. Eu só tenho essas agora. Eu tinha duas dessas, eu desfiz. Eu fiquei com uma pequena da Morphe. Essa do Peach. Essa da Huda. Esse kit que eu comprei agora. As minhas Naked. As duas Naked que eu gosto. Eu fiquei com a da Alice dos Países Maravilhas só. E essas da Too Faced, que eu amo muito. A de chocolate e a de pêssego. Eu acho elas lindas. E são mais novas, né? Tem uma da Lorac. Então, só isso de paleta que eu fiquei. Só não, né? É bastante. De sombra, sobrou isso aqui. Eu tô muito orgulhosa. Muito. Eu não tive coragem de me desfazer de todos os meus pigmentos. E eu vou falar pra vocês aqui, ó. Esse pigmento aqui, chama Vanilla. Foi o vídeo que estourou no meu canal. Chama um vídeo... É maquiagem com duas cores de sombra. É, na época, bateu um milhão de visualizações. E naquela época, um milhão era coisa surreal, assim. Ainda é surreal, né? Mas hoje tem muito mais gente que faz esses views. E na época, pra mim, foi um marco no canal. E é esse pigmento aqui que eu usei. Então, ainda vou deixar ele aqui. Mas eu diminui bastante. E de sombras da MAC, um monte, assim. Diminui bastante. Aí, aqui, que eu não consegui desapegar muito. Que é um dos produtos favoritos ever da minha vida. Esses Mineralize Skin Finish da MAC. Eles são muito bons. Eu ainda, eu cheirei, passei na mão, no braço. Eles ainda estão ótimos. Então, não vou me desfazer deles. E deixei uns blushes da Nars também, que me custou um rim cada um. E eu deixei, eles são bons ainda. Esse aqui é um pó? Esse aqui é um pó. Vamos ver se esse aqui tá bom ainda ou não. Ah, esse aqui já pode ir pra pilha do Back to MAC. Tem o iluminador da Bruna Tavares. Acabei ficando com o do Wonder Woman. Aqui ficou todos os meus batons. Tudo que tem de batom ficou só isso. Só não, também. De novo, tem bastante. Mas comparado com o que eu tinha, eu vou mostrar pra vocês o que eu tirei. Aqui são pincéis extras. Que talvez eu ainda dê uma geral. Mas só isso aqui. E aqui ficou batons da minha coleção. Eu tenho três ainda fechados. Eu tenho alguns aqui, então deixei só porque é sentimental. Vamos ver o que eu faço com eles. E isso aqui é uma sacola de tudo Back to MAC. Dá uma olhada. Tudo isso daqui que eu vou trocar por sombra ou batom. Desculpem a trilha sonora ali. Agora que eu mostro, ele para de falar, né? Mas faz parte. A trilha sonora do Baby Charlie. Então isso aqui tudo, quando eu voltar ao shopping, essas coisas, eu levo na MAC pra trocar por batom ou sombra. Mas é tudo coisa velha. Aí aqui ficou coisa de unha. Tem unhas postiças, acetona. Isso aqui é uma bolsinha onde tem meus cortadores, tesourinha, tal, lixa. E eu tenho quatro esmaltes agora. Que... Eu zerei tudo. E uns da Vitória da Disney. E aqui uma caixa de coisa pra cabelo. Tem grampos, laços, faixas, spray de glitter. E só. Charlie tá muito engraçado. Aí aqui eu dei uma limpada. Só guardei as coisas. Eu não consegui me desfazer ainda das joias. E eventualmente eu vou fazer isso. Mas eu só meio que guardei nos lugares. Então tá um pouco organizado. Mas eu quero me desfazer de muita coisa ainda. Mas não vai ser dessa vez ainda. Mas tá vendo? Aí eu coloquei os óculos que eu quis ficar aqui. Eu desfiz bastante óculos. Vocês viram nos outros vídeos. Aqui tem alguns óculos também. Aqui só bolsinha. Só necessaire. Tá tudo vazia. Necessaire de viagem. Aqui também. Bolsinha. Só ficou bolsinha, bolsinha. Bolsinha, bolsinha. Tudo vazia. E aqui as gavetas ficaram assim. Eu diminuí bastante os lápis. Muito, muito, muito. Aqui ficou corretivo. É... Máscara de cílios. Umas sombras de glitter. Delineador e tal. Cola de cílios. Tesourinha pra sobrancelha. Mais coisa de olho mesmo. E aqui os pós que eu uso no dia a dia. Só esses pós aqui. Algumas bases, BB Cream, CC Cream. Alguma coisa pra pele. Minhas esponjas. O Henrique já passou por aqui. Minhas esponjas. E alguns batons que eu tô usando mais no dia a dia. Assim, que eu tô... Que estão mais presentes. Assim, toda a mesma cor. Eu sempre uso a mesma cor. Mas é isso. Nossa, que delícia. Que delícia. Que delícia. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tirei das gavetas. E minha amiga veio aqui em casa ontem. Como eu falei pra vocês. A gente tá convivendo com um grupo específico de pessoas. Agora tá abrindo um pouco os lugares aqui. E ela veio aqui ontem. Eu dei duas sacolas cheias de maquiagem pra ela. E ainda sobrou tudo isso. Dá uma olhada. Tudo isso. Tudo isso que eu tirei. Da minha gaveta. Tudo isso. Eu vou doar. Eu vou perguntar. Ó, tem coisa fechada ainda aqui. São cores que eu não uso muito. Da Alice Salazar maravilhosa. Eu vou dar pras minhas amigas aqui. E mais isso daqui. Dá uma olhada, gente. Meu Deus. Era muita coisa. Muita coisa. Olha. Tudo isso. Tem muito batom. Muito, muito, muito batom. Acho que foi o que eu mais tirei. E minha amiga levou umas paletas de sombra. Isso aqui é pó velho. Que quase nem tem. Mas assim. Eu tirei muita coisa. Descobri um sapato que eu ganhei de dia das mães. Tá até com a etiqueta. Não serviu. Na época eu ia trocar. E já era. Então eu vou dar pra alguém que sirva. Um sutiãs que eu comprei errado. E eu também tava perdido. Então eu vou doar pras minhas amigas. E isso aqui é só uma pequena amostra de uma caixa de lixo. Uma pequena amostra, gente. Eu tirei um saco de lixo. Só que já foi lá pra fora. E eu tirei muito lixo do meu quarto. Muito lixo. Mas é muito bom. Sabe? Imagina tirar tudo isso assim de bagunça. É maravilhoso. Sensação de missão cumprida. Tá muito gostoso. Sabe? Até o ar tá mais leve assim. Você respira assim. Tá clean. Porque às vezes dá a impressão que você tá respirando pó. E às vezes nem tá sujo. Mas é porque tá com muita coisa. Então espero que isso tenha inspirado vocês. Eu acredito muito que nós mães, assim, precisamos disso também. Pra gente respirar, sabe? Pra gente dar espaço pra nossa vida. Pra gente dar espaço pra tempo com os nossos filhos. Porque muita bagunça sempre bagunça a nossa vida. Então é um passinho de cada vez. Tô longe de ser perfeito. Isso aqui foi uma coisa que eu fiz. É uma necessidade, na verdade, pra gente. Depois eu vou bagunçar de novo e a gente vai arrumando. Eu acho que o segredo é não desistir e não se entregar, sabe? Tem dia que a gente vai ficar mais relaxado. Que vai ficar mais bagunçado. Tem dia que a gente vai levantar e vai falar. Eu vou resolver isso e pronto. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Lembre de avaliar esse vídeo. Compartilhe com suas amigas e amigos que estão precisando de um pouco de inspiração. Pra organizar a casa. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.